Agora é hora dele. Cacau Menezes aqui no nosso... Cruz e Souza é aquele do velho Vento Vagabundo. Poema que ele fez pro Vento Sully. Polito, o Brasil estreia na Copa do Catar amanhã. Véspera de Copa do Mundo. Não tem uma bandeira na cidade, não tem uma rua ornamentada. Zero pro futebol. É que as prioridades mudaram, né, no Brasil, né? O clima é outro. É, clima de Copa zero. É contigo. Tá feia a coisa. Aloha! Olá, que tal? Ladies and gentlemen. Boys and girls. Senhoras e senhores de extinto público. Boa tarde, estimados. Pode crer amizade. O velhinho tá na área e se derrubar é pênalti. Novembro tá preocupando, viu? Jaqueline, Gal Costa, Erasmo Carlos, Portátil. Por aqui uma morte por dia. Às vezes até mais. De quem tínhamos acabado de encontrar com vida forte, alegre, na noite, na rua, no bar. E de frente. É, para morrer basta estar vivo. Não consegui escrever nada sobre ele ontem. Erasmo Carlos, eu quero dizer sobre nós. Erasmo, Roberto, eu, vocês, os fãs. A morte do Tremendão, na verdade, me deixou pra baixo até pra trabalhar. Sem vontade de nada. Fiz o que tinha que fazer, mas do Erasmo preferir esperar a noite envolvida no silêncio do meu quarto. Televisão desligada, luz apagada e Spotify. Spotify ligado, claro. Muita coisa passando na cabeça. Não, não adianta nem tentar me esquecer. Já sei que durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Pensar no Roberto é pensar no Erasmo. Pensar nos dois é pensar em mim. E em um milhão de amigos. Ah, faz isso comigo não. Trinta, tá? Tá. O senhor vai pegar o seu bracinho, vai relaxar bem o seu músculo. Ih, bracinho. Tô tomando a terceira dose. Se tiver a quarta, a quinta, a sexta, eu vou tomar também. Isso aí, trinta totalmente. Sai doença nojenta, maldita, peste dos infernos. Só segurar seu algodãozinho aqui. É bom, gente. Não, antes. Obrigado. É, o que me impressiona, e tenho visto muita coisa que me impressiona ultimamente, é isso. As pessoas como o Erasmo Carlos, que acabamos de ver agora tomando vacina, tomam para não morrer de Covid e acabam morrendo em seguida de outras causas. E são milhares. O Erasmo foi síndrome edemigênica, excesso de líquido preso nos tecidos do corpo. Uma zebra que veio depois da Covid e das três vacinas. Em Floripa, no outro lado da ponte, no nosso Brooklyn, um fim de semana com inúmeras opções de lazer, esporte, atrações culturais e shows ao ar livre. Essa é a programação do Continente em Festa, que terá sua primeira edição neste final de semana, dias 26 e 27, na Avenida Beira Mar Continental, no bairro do Estreito, do outro lado da ponte, com atividades gratuitas, como passeios de canoa vaiana, passeios ciclísticos, yoga, ginástica, skate, shows musicais, feiras de artesanato, vinil, livros e games, exposição de carros antigos, boi de mamão e espaço kids, com parede de escalada e mágico. Food Trucks também e cervejarias artesanais. E como diriam nossos comentaristas, todos os caminhos, portanto, levam ao Estreito no final de semana. Como todos os anos, estou recebendo a camiseta da 18ª edição do Costelaço do Cabeça. Grande festa do próximo sábado em Criciúma, capital do sul, maravilha. Fica personalizada com as cores do Brasil, já que este ano o Costelaço do Cabeça será em clima de Copa do Mundo no Catar, pessoal. E lá está o pessoal com dificuldade de tomar aquela cervejinha. Então, bora para o Costelaço do Cabeça, que vai rolar muita gelada. No próximo sábado também, portanto, dia 26, no sul do estado, todos os caminhos levam os Criciúmenses ao Costelaço do Cabeça. E na semana que vem, fotos no amarelo. Ainda tem homens românticos por aqui, viu? Carlos namora Eliene há quatro anos e ele quis surpreender a amada com um pedido de casamento inusitado. Põe na tela aí, amarelo. O apaixonado mobilizou cerca de 90 pessoas entre familiares e amigos e literalmente parou o Floripa Shopping com um flash mob para marcar a data. Foram quase dois meses de ensaios e coreografias para que tudo saísse como planejado no dia D. Eliene foi bater perna com uma amiga no shopping e quando menos esperava... Obrigada, Ed. Eliene puisa Liar Eliene É, foi criativo, homem apaixonado é outra coisa, eu não conseguiria assim na frente de tanta gente. Na próxima quarta-feira, 30 de novembro, a Lagoa da Conceição, o resulto de flamenguistas, será vermelha e preta. O Reduto será palco de um jogo onde estará em disputa o troféu Lico, craque catarinense que foi campeão do mundo jogando com Zico, Nunes, Adilho, Tita, Júnior, Andrade, Leandro, Raul, Moser e outros cracaços. No Flanar Café na Lagoa da Conceição, um café e bar será lançado também junto com o jogo, o livro dos jornalistas Marcelo Domingos e Renan Queires sobre a história de sucesso do drama, do Lico e da conquista mundial. Se convidarem o treinador Dorival Júnior que está de férias na sua casa de Jureireim, ele vai acabar indo. É difícil eu dizer que o Lico foi o melhor jogador catarinense de todos os tempos. Tenho muitos amigos que jogaram barbaridade, mas pra mim o Lico foi sim o número um que eu vi jogar em Santa Catarina, foi. Da nossa série Viveiro a céu aberto, hoje temos aí a intimidade do nosso telespectador Felipe dos Passos, que sempre recebe para um banho de piscina um Bem-te-vi, e ele já considera da família. Educado depois do banho, o Bem-te-vi vai embora, tirar sua onda em outro lugar. Impressionante o que está chegando de passarinhos, tá? Tem passarinho até de terno, lendo o livro. Já mostramos aqui. No sábado à noite, um dia antes que um carro, na madrugada de domingo, deu vários tiros num outro edifício da Avenida Beira Mar Norte, ao lado da pizzaria Paparela, estraçalhando vidraças da portaria e atingindo também alguns veículos na rua. Conforme mostrei aqui ontem, um outro edifício, vizinho ao antigo El Divino, na mesma Avenida Beira Mar, foi assaltado por esses três homens que chegaram num carro, estacionaram perto e a pé foram direto praticar o roubo. Conforme também mostramos ontem, através de vídeos do edifício e de onde levaram R$ 100 mil em joias. Ao mostrar as cenas dos homens ontem, uma telespectadora me procurou à tarde para dizer que identificou os marginais deste prédio da Beira Mar Norte. Moro no Campeste, Cacau, e dia 14, em plena tarde, por volta das 17 horas, estes indivíduos tentaram pular o muro da minha residência e só não fizeram estrago porque a vizinha os viu, gritou e eles foram embora. Não estávamos em casa, eram três elementos num Space Fox Prata, não conseguimos pegar a placa na filmagem da câmera. Eles passaram várias vezes na rua, estavam procurando uma casa fechada para entrarem e fazerem a festa. Fica a dica, Space Fox Prata. A arte urbana de uma nova cara, com as cores do verão, no antigo prédio do Procon, que foi cedido à Polícia Civil e deverá receber no futuro uma delegacia de polícia na área central da nossa cidade. Nossa cidade que está ganhando, sim, uma nova cara, mais alegre e colorida. E para terminar, quero agradecer a vereadora Mariana Matos, que indicou meu nome para receber às 16 horas de hoje, na Câmara Municipal, junto com outras... Dezenas de pessoas. O troféu Manézinho da Ilha, o que muito me honra, é o prêmio mais difícil que eu ganho, mais difícil do que o Oscar. A concorrência é grande, senhores, muito grande. Valeu, querida Mariana, honra a raça, raça boa, da pesca, dos passarinhos, da simplicidade, se quer esquece, se não quer diz, mofas com a pomba na balaia. O importante é se aceitar. Sou Manézinho, mas não sou nenhum bocão.